Alvísceras, Alvísceras, Êxodo frente verso, hoje veremos a escolha da rota, segundo o livro do Êxodo, no capítulo 13, nos versículos 17 e 18, após a saída do Egito, os israelitas não tomaram a rota mais curta e lógica para Canaã, que seria aquela ao norte do Sinai, seguindo a costa do Mediterrâneo, essa rota seria a rota que dá para a terra dos filisteus, que é chamada assim lá em Êxodo 13, nos versículos 17 e 18, não tomaram essa rota, e seguindo então a costa do Mediterrâneo e atravessando o território dos filisteus, essa seria a rota mais, digamos assim, óbvia, a rota que as pessoas tomavam para poder fazer esse mesmo caminho, esse chamado caminho da terra dos filisteus. Pois bem, este caminho da fronteira do Egito até Gaza possui cerca de 150 milhas ou, convertendo para quilômetros, 240, de acordo com o estudioso Sarna, em sua obra Exploring Exodus, de 1996. Esta distância levaria apenas algumas semanas, talvez um mês, para ser percorrida, mesmo por um grande grupo de pessoas, incluindo seus rebanhos. Vários estudos confirmam esta informação. O exército de Tutmosis III, que ali de 1504 até 1450, que foi o reinado dele, antes de Cristo, o exército dele cobriu esta distância, esta mesma distância, sabe em quantos dias? E segundo o Sarna, também ele vai dizer isso lá na obra dele, Exploring Exodus, Explorando Êxodo, o livro de Êxodo, ele vai dizer isso lá, o exército de Tutmosis III, o faraó de 1504 AC a 1450 AC, percorreu essa distância do Egito até Canaã em 10 dias, ou seja, e é um exército, marchando com equipamentos. Rael, em 1983, na página 167, bibliografia consta no final do nosso livro, um certo ex-pastor de rebanho, sugeriria um valor menor do que 6 milhas por dia, ou 10 quilômetros por dia, para evitar a exaustão do rebanho, resultando numa caminhada de 24 dias. Então, Rael, numa análise mais conservadora e cuidadosa, cautelosa, vai dizer que não, 10 dias é para um exército, acostumado a marchar, e jovem, e homens de guerra, agora para pastores de rebanho, que fazem esse percurso com animais, arrebanhando animais, pastoreando animais, tem que parar para comer, tem que parar, às vezes o animal não quer andar, vai na velocidade lenta, para para fazer necessidades fisiológicas, para descansar, etc. Então, é mais demorado. Então, de 10 dias, saltaria para 24 dias. Rolf Mayer, em 2005, sugere 15 a 20 milhas por dia, ou 24 a 32 quilômetros por dia, no máximo, o que daria uma caminhada, considerando a distância do Egito até Cana, entre 7,5 e 10 dias, mais ou menos. Ou seja, o Rolf Mayer já parece fazer até uma avaliação mais radical, para ele, a distância do Egito para Canaã seria ali até uma semana, na melhor das hipóteses, poderia ter demorado ali uma semana só. Lembrando que eles passaram 40 anos no deserto, não são dias, 40 anos, olha quantos dias, converte isso aí, multiplica 40 por 365, para você ver quantos dias vai dar. Absurdo, absurdo, o tempo que eles perderam a mais, ali andando e circunpalmelhando o território e não entrando, finalmente, na terra de Canaã. Com seus idosos, suas crianças e seus rebanhos, não poderiam ter viajado mais que 10 milhas por dia, ou 16 quilômetros por dia, o que daria 15 dias de viagem, segundo o Pramps. Estudado por Davis, um texto de Mary sugere que uma caravana poderia percorrer 22 milhas por dia, ou 35 quilômetros por dia, em um deserto, o que daria 7 dias de viagem. Novamente, um outro autor colocando um tempo de 7 dias como sendo execuível. O Talmud sugere 10 Parsangas, que seriam aproximadamente 34 milhas, ou 54 quilômetros por dia. Parsangas é uma unidade de distância, e é o Talmud que diz isso. Nesse ritmo, o caminho seria percorrido em até 5 dias, 5 dias. Em Êxodo 12, 37 e 38, há a confirmação de que haviam crianças e animais junto com os filhos de Israel que saíram do Egito. Diz lá assim, E viajavam os filhos de Israel de Ramsés a Sucote, Ramsés no Egito, Sucote, a primeira estação, né? Eram como 600 mil homens andantes, fora as crianças, e também grande mistura de gente subiu com eles, e rebanhos e gado, animais em grande quantidade. O Talmud define a distância entre Jerusalém e Modim, uma distância de 17 milhas, como sendo 15 mil ou 5 Parsangas. Então, de Jerusalém até Modim, você tem 5 Parsangas, ou 17 mil milhas, ou 15 mil milhas, aproximadamente. Então, um Parsangue equivale a 3 mil milhas. Sendo assim, menos de um mês seria suficiente para percorrer este trajeto, mas outro caminho foi escolhido. Mais outro caminho foi escolhido, e este levou 40 anos para ser percorrido. A rota escolhida foi escrita em Êxodo 13, 18, como o caminho do deserto do Mar Vermelho. Esse foi. Finalmente chegamos, conhecemos o caminho escolhido pelo povo de Israel, ou, melhor ainda, corrigindo, pelo próprio Deus, dado, orientado ao líder deles, Moisés. O caminho do deserto do Mar Vermelho. Esse foi o caminho escolhido. O pior de todos os caminhos. Os filhos de Israel se dirigiram ao sul, para o interior do deserto. Eles foram para dentro de um deserto brabo, ou seja, numa direção totalmente oposta, para áreas fora do controle egípcio. Essa era a vantagem, a única vantagem. Você ia para o deserto, e a única vantagem é que você não tem domínio algum ali, de estrangeiro, de inimigo algum. Os egípcios não mandam lá, não vai aparecer lá nenhum guarda de nação nenhuma, em princípio. Então, seria assim um local de tranquilidade, de paz, capaz de propiciar o desenvolvimento, o estabelecimento e o desenvolvimento de uma organização social. Então, o caminho do deserto do Mar Vermelho. Então, claro que o deserto tem o significado de prova. Não é à toa que eles passaram 40 anos, e 40 já vimos isso, também tem o significado de provação, renovação, transformação. Então, tudo estava ali desenhado, nas entrelinhas, para que o povo de Israel passasse ali grandes experiências, grandes dificuldades nesse deserto do Mar Vermelho. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver alguns dos possíveis motivos para essa escolha, dessa rota alternativa e tão insólita. E a gente vai ver, a gente vai tentar se colocar ali na cabeça de Moisés, na cabeça dos líderes daquele povo, e tentar pensar com eles o porquê que eles escolheram essa rota. Porque a gente sabe que, em Êxodo, há passagens que dão a entender que o próprio Deus é quem escolhe essa rota. Inclusive, para castigar um ano por cada dia de espionagem na Terra, já falamos sobre isso, etc, etc. Mas, a gente também não pode descurar de que são homens que estão pensando e tomando as decisões ali, inclusive governados por Moisés. e que há interferência, sim, da vontade peculiar, privada ali, ou seja, de cada um. Então, deve ter havido ali aquelas reuniões para se deliberar o caminho, qual o caminho tomar, qual não tomar. E aí, então, nessas rodas de conversa, nessas assembleias deliberativas, é que a gente tem que parar para se colocar na cabeça deles e tentar entender se é que eles viram alguma coisa, o que eles viram de bom, de vantagem, para tomar essa rota tão, assim, inesperada, né? Essa rota alternativa pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.